Música Começando em castelos de areia Construiu-se um castelo de amor Lindo sonho que o sangue na veia Fez surgir e vencendo o cintor Adornada nas mais belas tintas Devagar se demonstra a verdade Foi assim como o sonho dos pintas Transformado em feliz realidade Com trabalho, suor e emoção Nosso clube cresceu pela raça Combatendo na dedicação Que se torna em estado de graça Realdade no esporte e na vida Fez dilema em tenas trajetória Que mantém muito acesa e aguerrida Nossa chama de plena vitória O castelo foi sempre ideal Persistente ao cumprir seu dever No passado foi sempre ideal Que é presente e futuro há de ser Começando em castelos de areia Construiu-se um castelo de amor Lindo sonho que o sangue na veia Lindo sonho que o sangue na veia Fez surgir e vencendo o cintor Adornada nas mais belas tintas Devagar se demonstra a verdade Foi assim como o sonho dos pintas Transformado em feliz realidade Com trabalho, suor e emoção Nosso clube cresceu pela raça Combatendo na dedicação Que se torna em estado de graça Realdade no esporte e na vida Fez dilema em tenas trajetória Que mantém muito acesa e aguerrida Nossa chama de plena vitória O castelo foi sempre leal Persistente ao cumprir seu dever No passado o conservo ideal Que é presente e futuro há de ser O castelo foi sempre leal Persistente ao cumprir seu dever No passado o conservo ideal Que é presente e futuro há de ser